Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre insegurança. Você costuma ser uma pessoa insegura? Duvida de si mesmo e de suas habilidades? Não tem coragem às vezes de tomar uma atitude ou fazer uma escolha? Bom, caso esse tipo de coisa aconteça com você, talvez te falte mais autoconfiança. Por isso, nesse vídeo irei comentar um pouco sobre isso tudo e te ensinar a ser mais decidido. Então vamos ao que interessa. Ser uma pessoa decidida é, primeiro de tudo, tomar uma decisão e não voltar atrás. A não ser, é claro, que você, tomando um caminho, veja depois que se continuar, irá se prejudicar. Aí, obviamente, você muda de comportamento. No entanto, se você escolher algo, mas por ficar duvidando de si e resolver voltar atrás, sem nem saber se vai dar certo ou não, já se torna um problema. Primeiro que ninguém gosta de pessoas indecisas, já que você nunca sabe o que ela realmente vai escolher, pois é um indivíduo tão inseguro que nem sequer consegue moldar uma personalidade, se tornando alguém imprevisível, porém, de uma forma negativa, já que nunca vai para nenhum lugar. Ou seja, fica tanto tempo sem saber para onde ir que não toma nenhuma direção. Portanto, para se tornar alguém decidido, alguém firme, pense bem antes de tomar uma escolha. Não faça nada de imediato. Tenha sempre paciência na hora de escolher. Mas lembre-se, não demore muito tempo. Apenas reflita sobre o melhor caminho e quando tiver a resposta, escolha sem hesitar e sem olhar para trás. Fazendo isso, já é meio caminho andado para se tornar alguém seguro. Logo, você visualiza que não é tão difícil assim ser uma pessoa mais confiante e se livrar da insegurança. Porém, vou comentar agora da principal causa por você ser inseguro, que se trata justamente de não conhecer a si mesmo. Afinal, pense comigo. Você, na primeira vez que dirigiu um carro, sabia o que ia fazer? Você nem sabia ligar o carro direito. Mas, com o tempo, foi aprendendo como o veículo funcionava e foi aos poucos pegando mais segurança no volante. Ter autoconfiança é a mesma coisa, já que se você se conhecer, saberá quais são suas limitações e também saberá suas qualidades. Logo, em qualquer situação que esteja, terá conhecimento do que pode fazer e do que não pode, conseguindo justamente ser alguém mais decidido ao invés de inseguro. Já que a pessoa insegura só é assim porque não sabe exatamente o que irá acontecer se ela tomar tal atitude. E o confiante é o contrário. Ele toma uma atitude já sabendo quais são as possibilidades que podem acontecer a partir daquela ação. Ou seja, ele tem mais controle. Por isso, basta você conhecer a si mesmo. Já que é assim, você saberá como poderá agir em determinada situação e o que provavelmente acontecerá a partir disso. Porém, a grande dificuldade vem agora. Para conhecer a si mesmo, você é obrigado a se testar. E para se testar, é necessário tomar decisões, mesmo se você errar ou acertar. Aliás, você não pode ter medo de errar, pois é a melhor forma de aprender, inclusive. Portanto, o que quero dizer é, o primeiro passo para combater essa insegurança é justamente sendo seguro o suficiente para tomar uma atitude. Acredite, mergulhar nessas experiências e na própria dúvida será o único modo de você aprender consigo mesmo. Então, essa é a má notícia desse vídeo. Você vai precisar enfrentar essa insegurança para justamente parar de ser inseguro. Enfim, o vídeo é curto mesmo porque não quero enrolar nesse assunto. Ao meu ver, essa é a melhor solução para lidar com insegurança. Você precisa conquistar a autoconfiança a partir do autoconhecimento. E para se conhecer, são necessárias experiências. Bom, se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.